Quinze testemunhas, entre elas crianças, foram ouvidas hoje durante a audiência no caso de alunos agredidos por ex-cuidadora de uma creche em Ilha Solteira. O caso ocorreu no ano passado e foi denunciado por funcionárias que instalaram uma câmera escondida que registrou as agressões. Justiça! Justiça! Com protestos e pedidos de justiça, esse era o cenário em frente ao Fórum de Ilha Solteira na região de Aracatuba no primeiro dia de julgamento. Monique é uma das mães que vai testemunhar durante a audiência. O filho dela teria sido uma das vítimas de tortura. Meu filho chegava em casa sempre com muita sede, sempre ia direto ao bebedouro. Isso aconteceu assim durante três, quatro dias seguidos na semana. Eu questionei na escola, falavam que levava água para o local onde eles iriam brincar, só que ela não dava água para as crianças. Era uma forma de punir apenas as crianças que não faziam, não obedeciam o que ela queria. Os pais acreditam que houve negligência por parte da direção da escola na época. Nas reuniões mesmo, vários pais alertaram e falaram alguns fatos e nada foi feito. Ela já teve algum problema anteriormente, em 2014, também, que não foi provado. E por isso, eu acho que quando já teve a primeira denúncia, já deveria ter sido afastada para a investigação. Então, de 2014 para cá, quanto tempo já se passou? Quantas crianças já sofreram na mão dessa moça? Quinze pessoas foram intimadas a depor durante a audiência. Nove testemunhas foram apontadas pela acusação, dentre elas, cinco crianças que teriam sido vítimas de tortura. Já a defesa indicou seis pessoas para prestar depoimento. A ex-cuidadora é acusada de ter torturado pelo menos 12 vezes crianças, que na época tinham entre 3 e 4 anos de idade. Os crimes teriam começado em 2014 e seguido até junho do ano passado. As agressões foram registradas e denunciadas por outras duas funcionárias da creche onde a mulher trabalhava. Os pais pedem justiça. Já faz um ano que aconteceu tudo e a gente espera que agora a nossa promotora dá um veredito para a gente ficar mais calmo, né? Porque foi um longo tempo de aflição, né? A gente sai de casa para deixar nossos filhos na mão de outras pessoas, para a gente poder trabalhar e a gente pensa que nunca vai acontecer e acontece com nossos filhos. Então hoje o que a gente espera é a justiça para fazer contra ela pelo que ela fez com nossos filhos, né? Que absurdo. As imagens das agressões não foram liberadas pela justiça. Então hoje o que a gente espera é a justiça. Que absurdo. As imagens das agressões não foram liberadas pela justiça.